Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Esse aqui é o resultado da sexta aplicação do ENE no cabelo do Igor, com o cabelo seco. Eu vou tirar essa mecha aqui, como eu já falei, ela já é lisa, por causa de progressiva. Vou mostrar só aqui, onde tem ENE pra vocês, ó. Como já tá o cabelo dele, ó. Agora, cada aplicação, vou alisando mais, tá bom? Então, eu vou preparar ali o material pra gente passar. E agora, eu te peço pra você já se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar você gostei, tá bom? Então, eu volto já já. Oi gente, eu já comecei a aplicar aqui. Eu pensei que eu estivesse gravando, mas uma pequena falha. Eu vou jogar o cabelo dele hoje pra frente, tá? Eu não tô penteando o cabelo dele, eu só dou uma arranhada, assim, com o pente, pra que o cabelo do Igor é fino e eu tenha medo de quebrar, tá? Apesar de ser fino, ele não é frágil. Ele é um cabelo até forte, resistente, o cabelo dele. Então, eu vou jogar todo pra frente. Eu já passei um creme aqui na testa dele, pra não sujar. E vamos lá. Desculpe qualquer barulho extra, que o seu Francisco tá ali batendo um alho pra fazer a janta. Aí, assim mesmo, gente. Escravo? Escravo, é? Ai, ai. Pois é, vai virando as costas e giro a cadeira. Deixa eu soltar essa mexinha aqui e passar logo desse lado. Tá aqui. Outro dia eu tava brincando com o Igor, né? Que esse cabelo de trás eu já vou passando pra ele alisando, pra ele falar por da frente que ele não sabe o que é que esse cabelo enrolado. Que ele já nasceu liso. Ai, ai. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou terminar de aplicar aqui, aí daqui a pouquinho eu volto. Tá? Aqui, gente. Já terminei de aplicar. Hoje eu joguei o cabelo dele todo pra frente. Pelo menos a parte aqui, né? A de trás não tem como ainda, que ainda tá pequeno. Aí. Vamos esperar uma hora, mas antes eu vou colocar essa sacolinha aqui, a cabeça dele. Aí daqui a uma hora eu volto na hora de lavar e eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou usar pra lavar o cabelo dele e depois pra massagear. Então, até já. Então, até já. Bem, gente. Esse shampoo aqui da L'Oreal eu serve hidralurônico para o Igor experimentar, porque eu usei no meu, meu cabelo ficou maravilhoso. Como eu também sou enezado, então eu quero testar no cabelo dele, que se der bem pra ele comprar um pra ele também. Aí vou, depois que eu passar a máscara de tratamento, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar o condicionador também dessa linha. Tá bom? Então, pessoal, já lavamos. Agora eu vou passar o creme pra massagear. Aqui eu lavei com esse shampoo da L'Oreal, eu serve hidra e alurônico. E agora eu vou usar essa máscara aqui também da linha, tá? Aí em seguida eu vou usar o condicionador também, tá? Vou testar isso aqui, como eu já falei antes. Se der tudo bem no cabelo dele, pra ele comprar essa linha aqui, porque no meu, meu cabelo amou. Ficou maravilhoso. Vamos ver se o dele também vai gostar. Então, vamos continuar. Se der tudo bem no cabelo dele, pra ele comprar essa linha aqui, porque no meu cabelo não vai gostar, não vai gostar, não vai gostar, não vai gostar. Se der tudo bem no cabelo dele, pra ele comprar essa linha aqui, porque no meu cabelo não vai gostar, não vai gostar. Finalizando a aplicação, gente. Aqui o resultado com o cabelo molhado. O cabelo seco vocês verão só quando eu for fazer a oitava aplicação, tá? Que eu vou mostrar o resultado do cabelo dele seco. Mas olha aqui como é que tá. Tá super macio. Esse shampoo e o creme deu super certo no cabelo dele. Então, é isso, meu povo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.